A fundura que está aqui, olha as famílias aí andando, a altura que as famílias estão vindo. Aqui é o Rio Madeira, tomando, invadindo toda a área da BR. Aqui eu estou passando tranquilo porque eu estou na caminhonete, e aí o que acontece? Mas os carros pequenos já estão sentindo dificuldade para passar aqui, para transitar aqui. Aqui do outro lado tem um bairro, tem dois bairros, então fica aí o nosso aviso. Você que está fora, é rondoniense, você que está acompanhando aí o nosso canal, você pode ter uma ideia do que está acontecendo aqui no estado de Rondônia. Um abraço, fica com Deus, deixe seu like, deixe seu comentário, valeu. Pois é pessoal, aqui é Porto Velho, BR 319, após a ponte. O Rio Madeira está enchendo e essa área que já foi levantada uma época, já está transbordando. E os carros pequenos estão tendo dificuldade para ultrapassar aqui. Então...